Cheguei! Desde o dia que eu criei o meu canal, todo mundo ficou falso Teve gente que se identificou, então já vou avisando Falso, 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 é tudo falso Se tem um povo que eu conheço, é o povo lá da rua Fala mal e tem inveja ainda, manga do que eu faço A minha mãe nem chega isso e não fala nada sobre Mas quando eu saio na rua, só escuto a falação No Facebook só dá eu postando coisa no canal Compartilhando o vídeo que eu posto lá no meu canal Então me segue e deixe de falsidade, meu amor Fala mal de mim e depois fala comigo Eu te amo a vida não, meu amor Sua amiga, cursi os meus vídeos, fala comigo, sou do meu vídeo Geral tá ligada que você é pura falsidade comigo Mas tu acha que eu ligo, pra isso tá super enganado Meu amor, tu não me vence, isso já nasceu de novo Aqui, oi, sua falsidade Falso, 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 falso É tudo falso Se tem um povo que eu conheço É o povo lá da rua Fala mal e tem inveja ainda Manga do que eu faço A minha mãe nem enxerga isso E não fala nada sobre Mas quando eu saio na rua Só escuta a falação No Facebook só dá eu postando coisa no canal Compartilhando o vídeo que eu posto lá no meu canal Então me segue e deixe de falsidade, meu amor Fala mal de mim e depois fala comigo Eu te amo a vida não, meu amor Se faz amiga, curte meus vídeos Fala comigo sobre o meu canal Geral lembrado que você é pura falsidade comigo Mas tu acha que eu ligo pra isso? Tá surpendo ou nada Meu amor, tu não me vence Aqui é sua falsidade Falso, 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 falso É tudo falso, 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 falso É tudo falso, 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 falso É tudo falso